Olá, eu sou o professor Marcos Leandro, professor de Sociologia. Quero comentar agora com você uma questão que traz um texto de Michel Foucault. Michel Foucault, que é muito conhecido pelo seu trabalho sobre a questão da normatização das relações sociais, da vigilância, da punição. Mas temos aqui um texto diferenciado daquilo que o tornou muito famoso. Veja o que esse texto diz. Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição, ou, de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade, a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. Veja, o que Michel Foucault está querendo dizer é que a formação do sujeito é contextual, ela depende das experiências, da vivência que o indivíduo tem ao longo de sua trajetória. Portanto, não haveria, como poderiam dizer aqueles de influência positivista, que existe uma lei universal, uma essência que seria comum a todos nós socialmente. A nossa formação enquanto ser social, ela varia de acordo com a sociedade na qual estamos inseridos. Essa seria a ideia que Michel Foucault quer trazer nesse texto. Veja, o texto aponta que a subjetivação se efetiva numa dimensão, ou seja, a formação do sujeito acontece numa dimensão alternativa legal, pautada em preceitos jurídicos. Não. Você percebe que, em momento algum, ele fala diretamente no texto sobre vinculação entre formação do sujeito e questões jurídicas. As questões jurídicas, elas podem mudar todo dia, enquanto que a sua formação enquanto sujeito já estaria formada. Portanto, a alternativa A está errada. A alternativa B fala racional, baseada em pressupostos lógicos. Também não. Você percebe que algumas sociedades, elas não são baseadas em pressupostos tão lógicos assim. Por exemplo, na Antiguidade, era comum você ver a influência muito severa de símbolos e signos e mitos, ao passo que hoje, nos últimos dois séculos, como diria Weber, a gente percebe um desencantamento do mundo, uma valorização da racionalidade. E em ambas, tanto na Antiguidade como hoje, você percebe a formação de sujeitos. Então, não posso vincular, obrigatoriamente, a questão da racionalidade. A alternativa C fala, contingencial, processada em interações sociais. Exatamente isso que ele diz no texto. A nossa formação enquanto sujeito, ela é contingencial, ou seja, ela é contextual, ela é circunstancial, ela depende do aqui e do agora em que o indivíduo vive. Perfeita alternativa C. Qual seria o erro das outras duas? A alternativa D fala, transcendental, efetivada em princípios religiosos. Também não. Michel Foucault não fala sobre isso. A pesada religiosidade tem uma influência fundamental na formação de vários sujeitos, eu não posso dizer que ela condiciona. Além do mais, a alternativa E diz, essencial, fundamentada em parâmetros substancialistas. Se ele está dizendo que seria essencial, então é o contrário do contextual, do circunstancial. Ou haveria uma essência, ou haveria uma circunstância, uma contingência. Portanto, a única alternativa possível seria a alternativa C. Eu espero ter ajudado você e até a próxima questão.